Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão estar vendo aí os lances do Juninho no jogo contra o Fluminense E o jogo em que o Botafogo infelizmente foi eliminado da Copa Rio Sub-15 Mas foi um jogo aí, mais um jogo de grande experiência pro Juninho rapaziada Foi uma grande semifinal mano, de Botafogo Fluminense É o Fluminense que é uma das melhores bases aí do Brasil Botafogo também é uma das melhores bases do Rio E mano, foi um jogão O Botafogo até começou ganhando Os meninos começaram dando raça Mas infelizmente o Botafogo acabou sendo derrotado Mas se liga aí como foi a atuação do Juninho nessa partida Em que foi um jogo muito importante mano Esse jogo serve muito aí pro Juninho tá pegando experiência rapaziada Servindo pra evolução dele Imagina daqui uns anos o Juninho jogando a Copinha mano A Copa São Paulo de futebolzinho entendeu Então é um cara aí mano, que é raiz do canal Entendeu, protagonista do canal E tá podendo viver mano, vivenciar esses grandes jogos Pra mim é um orgulho imenso mano, poder ver Toda essa evolução dele Poder ver onde que ele tá chegando no futebol de base mano Se Deus quiser, um dia será no futebol profissional Então deixa o like nesse vídeo aqui pra poder tá fortalecendo Em breve eu vou tá postando também A campanha completa do Botafogo no Campeonato Carioca Dos jogos que eu gravei Então se inscreva aqui nesse canal mano Você que sonha esse jogador Você que gosta aí de assistir o futebol de base mano Você que se inspira também nesses meninos Você que é jovem e um dia Quer chegar nesse patamar aí de tá num clube mano Como Botafogo, Fluminense e até mesmo Se inscreva aqui nesse canal que aqui você vai ter muita motivação pra seguir no seu sonho Segue a gente no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo galera Dá uma moral lá também Tamo junto e bora pro vídeo Dupla ao lado dele O Miguel Caldas 10 e o Ivan Camisa 11 Trio de ataque Davi Pierre 8 Joga mais pela direita Juninho Aberto à esquerda Camisa 7 Camisa listrada em preto e branco O short é o preto O meião é o tradicional cinza Tá tudo certo hein Pode botar pra rolar Apitou Começou Bola rolando Impressionante Pra idade né Já se destaca Parece o Glaucio Toca a bola o Botafogo no campo de ataque na esquerda A bola PH Devolveu Juninho na ponta esquerda Recebe A marcação chega Ele tenta o drible Gigante Miguel Boa recuperação do Ivan É bom jogador Ivan no chutaço Gol Camisa número 11 Roubou a bola Dominou E deu chutaço O goleiro tricolou Olhou E quando olhou A bola tava dentro do gol Volta pro Novaes Empurra na esquerda Pra Bruno Gigante Juninho De calcanhar Esse Juninho joga muito Bruno Gigante Tentou levar no fundo Acabou desarmado Bateu nele Por último É tiro de meta Que o Fluminense cobra É claro que nessa idade Né Gabiru Nem o Fluminense Quando tinha Não ter dessa forma O máximo que der Porque tá dando resultado Não só com o gol Com uma boa atuação Wesley é garantido Ou cachoso A disputa dos bois Lá pela região norte do país Tenta a jogada Gigante Na área Procurando o PH Chega Peter Faz o corte Aí tem falta do Juninho Arbitragem para e marca Vasco Campeonato Carioca Feminino Wesley Natan Trouxe para o meio Tem velocidade Pé direito Bateu rasteiro Tem desvio Baranda Não consegue É gol do Fluminense Jogada na direita Arthur Rian Tem espaço Passou pelo gigante Levou no meio Tomou a falta Não só a falta Como o cartão amarelo Para o Juninho O Guadafogo sentiu o gol O Fluminense se empolgou Com o gol E agora vai para o ataque Meio sem freio É um time que É muito perigoso É um time Que é muito perigoso E o Juninho acabou pegando ali Fazendo essa falta Cartão amarelo merecido Uma falta perigosa Agora não pode sentir o gol assim O Guadafogo tem que voltar para o jogo Porque estava muito bem É, está sentindo muito ali O camisa 2 do Fluminense O Arthur Rian O Juninho com a perna esquerda Ele até pega na bola Mas a perna direita faz ali Uma alavanca E acaba atingindo O jogador tricolor Departamento médico do time No domínio A bola escapou Mas no quique Ele vai para a luta Vai ficar com a sobra PH Chogou Juninho O pé esquerdo chutou Muito embaixo Ela subiu Foi embora O Davi Pierre Acertou no início da jogada A bola Depois ela sobrou para o PH Na falha da zaga tricolor Ele não desistiu Acabou sobrando para o Juninho E a bola Na finalização Acabou pegando embaixo O primeiro chute do Juninho A bola tenha sido muito alta Gabiru Mais uma de pivô do PH A gente tem que usar muito o PH É interessantíssimo esse jogo Chute com o Miguel A bola volta para o Botafogo Entrou o Betinho Com a 14 Betinho 14 Entra na vaga do Pedro Paulo Lá vai Miguel Caldas De 2 Muita qualidade Bola no Juninho Ele com espaço É um perigo Lá vai o 7 Abrindo para o Ivan Passou querendo o jogo O Bruno Gigante O Ivan viu Lá vai Gigante Cruzamento Vem carimba na zaga Bola que está viva ainda Para o Wesley Natan Driblou 2 Foi desarmado na boa Novaes Para 1 minuto E até porque o primeiro tempo Teve muitas pausas Só o Baranda foi atendido 2 vezes No meio que é jogo Ivan De primeira para o Juninho Lá vai Juninho Lá vai o bota Trouxe para o meio Envereda na velocidade Trabalha para o PH Que momento Foi João Vitor é o 12 O goleiro Reserva Em Escanteio Para o Fluminense Já criou Com 50 segundos Gabiru Cruzamento Primeira trave Vai sobrar Bola para o Fluminense Ainda Olha o perigo Gol do Fluminense Gol legal Sonny Anderson Camisa 10 Pegou a sobra De uma finalização Que veio de fora Bateu na zaga E a mão Expor contra um clube Que tem um time de velocidade Como é o Fluminense Você dá ao Fluminense Exatamente o que eles querem Agora Contra-ataque Espaço Não tem aqui na relação O nome certo Pode pegar esse pênalti Lá vai O time tricolor Com o Juan Salles Fazer o quarto gol Bateu forte Bateu no canto esquerdo Cramenta O resultado Que fecha a conta O árbitro Apitou Terminou Fim de papo Fim de festa